Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Rosângela da ETI Eurídice Ferreira de Melo e hoje nós vamos ter uma aula de ciência diferente. Eu espero que vocês estejam se cuidando e espero que vocês estejam acessando a plataforma Palmas Homeschool, realizando as atividades por lá. Desejo a vocês um bom estudo e que tudo vai passar. A gente vai se encontrar daqui mais um tempo na escola e a gente vai ver que as coisas realmente passaram, realmente melhoraram. Vamos para a nossa aula? O nosso conteúdo de hoje, o nosso componente curricular é ciências e a nossa aula é sobre formas, estruturas, movimentos da Terra, geocentrismo e heliocentrismo. E assim, hoje como a gente fala de formas e estruturas da Terra, a gente tem que lembrar no que? Nós temos que lembrar em que? Como é o formato da Terra, como é que acontece a questão da rotação, das questões do dia, da noite, todo esse aspecto, nós temos que lembrar de uma outra coisa chamada astronomia, que é uma ciência que estuda os corpos celestes e também os chamados astros do universo. E existem vários tipos de corpos celestes, porém, os principais são asteroides, cometas, estrelas, meteoritos, planetas e satélites. Quando a gente para para pensar em planeta, planeta Terra, Marte, estrelas, estrelas da alva, entre outras infinidades de estrelas e de planetas que nós temos, tanto no nosso sistema solar como em vários outros que nem nós sabemos ainda que existem, né? Então, toda vez que a gente pensa em astronomia, existe uma busca pela explicação dessa origem, pela composição do universo, né? Que direciona esses estudos de astronomia. Então, ela é considerada uma ciência muito antiga, muito antiga. Desde a Antiguidade, antes de Cristo e tudo mais, desde os primórios da Antiguidade, as pessoas se localizavam pela astronomia, pelo céu, então elas sabiam em que direção que elas estavam, olhando para as estrelas, olhando para o céu, vendo a questão do dia e da noite, mas não era entendível ainda a respeito de como funcionava isso. Por isso a curiosidade pela astronomia, por isso a curiosidade pela quantidade de ou não de estrelas. Opa, espera aí, será que é só o nosso planeta que existe? Será que existem outros? Como é que funciona essa questão do dia e da noite? Como é que funciona essa questão? Quem está em evidência, quem não está? O nosso planeta é o centro de tudo, ele não é. Os outros planetas giram em torno do nosso planeta ou não. E tudo isso foi sendo explicado com o decorrer do tempo, com os estudiosos que foram estudando a respeito. E quando a gente fala disso, nós temos que lembrar de duas considerações muito interessantes, de duas teorias muito interessantes, que são o geocentrismo e o heliocentrismo. O geocentrismo nada mais é que a observação desses astros, que desde a antiguidade eles acreditavam que o Sol e os demais corpos celestes giravam em torno da Terra. Então, a Terra era o centro e todos os planetas giravam em torno dela. Vocês podem estar dando uma olhadinha na imagem que está aparecendo para vocês. Só que essa teoria, até muito tempo atrás, ela foi muito considerada. Mas, muitos estudiosos como Aristóteles, Platão e entre outros, eles eram defensores desse pensamento. No entanto, veio Ptolomeu depois e sistematizou essa teoria que ficou conhecida como geocentrismo. Aí mais tarde, então quando a gente fala em geocentrismo, o que essa teoria era? Ela afirmava que a Terra era o que? O centro do universo. Com a teoria do Aristarco, depois, foram percebendo que já tinha um pouco mais de tecnologia e tal, e eles foram percebendo que não, que na verdade era o contrário. Que a Terra orbitava em volta do Sol, né? Que todos os outros planetas giravam em torno do Sol. Então, essa rotação fazia com que todos esses planetas tivessem a questão do dia e da noite, que nós chamamos de fase clara e fase escura, né? Nosso dia, ele nos gira em torno de 24 horas. Nós não temos 12 horas de Sol e 12 horas de noite? Então, até o final da aula nós vamos entender o porquê que nós temos o dia e a noite, tá? Então, a teoria do heliocentrismo, ela afirmava que o Sol era o centro do universo. Quando nós pensamos em heliocentrismo, a gente tem que pensar aqui, nós temos que pensar em quê? Que a teoria afirmava que o Sol era o centro do universo e que os outros corpos celestes giravam em torno do Sol. Lembra do geocentrismo? A Terra era o centro e o Sol, os outros planetas giravam em torno dele. Já no heliocentrismo, é o contrário. O Sol é o corpo celeste mais importante e todos os planetas giram em torno dele, orbitam em torno dele. Existe uma força em torno do Sol em que cada planeta vai orbitar e vai girar em torno do Sol para determinar a questão de dia e noite, tá bom? Então, assim, uma outra teoria que era bastante interessante era a questão do formato da Terra, né? Que eles utilizavam as estrelas para se direcionar durante as viagens. Então, algumas teorias acreditavam que a Terra era quadrada, outras teorias que a Terra era esférica, outras teorias que ela era meio oval e tudo mais. Então, eles tinham todas essas curiosidades, mas assim, como eu já falei, nós tínhamos a condição naquela época, há muito tempo atrás, de determinar com certeza, de mandar uma nave espacial lá para fora, fora da nossa árbitra, para ver o formato do nosso planeta? Então, tudo era imaginação, tudo eram teorias que eles olhavam para o céu, olhavam para o horizonte e determinavam. Olha, tal imagem aparece meio que côncova, então a Terra é redonda. Ah, tal imagem aparece um horizonte plano. Ah, a Terra é quadrada e tudo mais. Então, eles tinham muita curiosidade a respeito disso, né? Hoje não, hoje nós já sabemos que a Terra é esférica, que nós temos divisões entre territórios, de continentes e tudo mais. Até quando a gente olha o planeta Terra de fora, que hoje nós temos essa imagem, nós conseguimos determinar isso, né? E antigamente eles não tinham. Então, assim, alguns estudiosos como Pitágoras, vocês já devem ter ouvido falar, Platão, de novo, Aristóteles, todos eles acreditavam nessa ideia, que a Terra era esférica. Mas, assim, como que nós vamos provar que a Terra é esférica? Então, eles tinham, assim, teorias, assim, bastante interessantes. Tem uma teoria do navio, que quando o navio ia se distanciando no mar, ele ia girando em torno da Terra, nós imaginamos a Terra aqui, o navio aqui. A gente vai girando, o que aparece? A coisa mais alta no navio, nesse caso, era o mastro. Então, se ele estava indo girando, ele estava entrando em torno do giro, né? Da concavidade da Terra, então aparecia só alguma coisa. Essas eram uma das teorias que a Terra era redonda. Uma outra teoria que também ficou muito, muito acertada com relação a isso, foi a questão quando Aristóteles começou a visualizar os eclipses lunares. Por quê? A Terra fazia uma sombra na Lua, né? Então, quando se faz uma sombra na Lua, a gente não percebe quando a gente vê um eclipse? Não fica aquela parte redondinha, assim, na Lua, fazendo aquele formato redondo, que é o formato do nosso planeta? Então, eles começaram a visualizar isso e eles começaram a ver essa borda, né? Esse círculo em torno da Terra, opa! Então, se lá fora consegue-se ver essa imagem refletida, logo o nosso planeta, ele realmente, ele é esférico, realmente ele é redondo. Aí, lembra que eu falei que nós íamos entender a respeito da questão do dia e da noite? Então, essa resposta nós vamos ter com a questão dos movimentos de rotação da Terra. Imaginem assim, a Terra não é esférica, né? Ela é uma bolinha, né? E todos os nossos continentes, eles estão numa extremidade mais ao meio da Terra. Vocês podem estar olhando na imagem aí, que aparece certinho, quando nós vemos a questão do claro e do escuro. Não está aí, ó, dia claro e noite. Não está vendo que essa parte, vocês estão vendo até que é o continente americano aí. E ele está mostrando, realmente, está recebendo o quê? É a incisão dos raios solares. Então, este lado do nosso planeta, ele está virado para o Sol. Então, nesse percurso do nosso planeta, neste lado do nosso planeta, este lado está recebendo as 12 horas de luz, as 12 horas de Sol. E o outro lado, que está um pouco mais escuro, que vamos supor que é a Europa e tudo mais, o Japão, que a gente sempre fala, né? Que é lá no final da Terra, lá do outro lado da Terra. Então, lá é noite. Por quê? Porque ele está ao contrário da incisão de raios solares. Então, ele recebe uma fase mais escura. Em algumas localidades, está bem no meio. Então, assim, lá nem está dia, nem está noite. Está começando a anoitecer ou está começando a amanhecer, determinando a hora. Então, a rotação da Terra, imagina um peão. Imagina uma bola que você vai virando ela devagarzinho. Você coloca uma luz aqui para você e você vai olhar a bola aqui. Aquele lado que está virado para a luz, ele vai ficar bem claro. O lado que está virado para trás da luz, ele vai ficar escuro. Então, é o mesmo percurso que o giro da Terra faz. Então, nós levamos aproximadamente, a gente arredondou esse giro em 24 horas. Mas, na verdade, nós levamos 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para fazer esse giro em torno do próprio eixo da Terra. Então, esse giro em torno do próprio eixo da Terra que determina essas 24 horas para a gente. Então, são 12 horas de claridade e são 12 horas de escuridão. Ou seja, 12 horas que recebe a incidência dos raios solares, porque o planeta está virado para a direção do Sol. E 12 horas que ele não está virado para a direção do Sol. Então, essas outras 12 horas vão ser de noite. Por isso que a gente brinca, quem tem parente que mora no Japão e isso e aquilo, o que vai acontecer? Ah, não vou ligar para fulano lá, porque lá agora aqui é meio dia, lá é meia noite, ele está dormindo. Porque esses outros continentes, eles estão virados para a fase escura do Sol. Eles estão ao contrário da incidência de luz solar. Então, lá é noite. Então, quando nós pensamos em rotação da Terra, em questão de 24 horas de dia e de noite, das 12 horas de luz e das 12 horas de escuro, a gente tem sempre que lembrar que as primeiras 12 horas do dia, todo o nosso continente está virado diretamente de frente para o Sol. Então, se eu estou de frente para a luz, logo eu vou para a clara. Se eu estou de costa para a luz, vai estar escuro. Imagina o nosso corpo mesmo. Se a gente recebe a luz aqui, lá atrás não vem a sombra do nosso corpo? Ele não faz uma sombra? É a mesma coisa com a incidência de luz solar, as nossas 12 horas de luz e as nossas 12 horas de noite. Tá bom? Então, quando a gente fala, quando nós falamos com relação a essas 12 horas de Sol e de luz, nós temos que pensar também numa questão chamada translação da Terra. Professora, o que é essa palavra? O que ela quer dizer? Qual é a importância dela? Nós, o nosso planeta Terra, não tem a questão do movimento da Terra que faz o dia e a noite? Faz, não faz? Então, quando a gente pensa em translação da Terra, opa, peraí, essa palavra é muito estranha, mas ela tem uma importância muito grande. Por quê? O movimento de translação da Terra é o movimento que o nosso planeta faz em torno do Sol. Nós não orbitamos em torno do Sol? Olha lá o heliocentrismo novamente voltando. Então, quando nós fazemos essa volta em torno do Sol, nós demoramos praticamente um ano inteiro. Então, nós demoramos 365 dias e 6 horas para fazer esse movimento em torno da Terra. Então, ah, professora, então por isso que o nosso ano é dividido em 365 dias? Joia, exatamente por isso. Porque é o tempo que o nosso planeta demora para fazer este movimento em torno do Sol. Nós não orbitamos em torno do Sol? Então, o Sol está aqui no centro, né? O planeta Terra está aqui. Então, é este movimento que ele vai fazer em torno do Sol, que é o movimento de translação. E este movimento em torno do Sol, ele demora 365 dias e 6 horas para se completar. Então, por isso que o nosso calendário, nós chamamos o calendário dos 365 dias de calendário solar. porque é o tempo que a Terra demora para fazer o giro completo em torno da órbita do Sol. Então, como é o nome desse movimento? Translação da Terra. Então, vamos lembrar, vamos recapitular. Aí, toda vez que tem esse movimento de translação da Terra, o que a gente tem que levar em consideração? Lembra lá, geocentrismo, eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Depois, veio Aristóteles e provou que a Terra girava em torno do Sol. Então, esse movimento de translação da Terra, ele vai fazendo com que a inclinação de incidência de luz solar, ela vai diferenciando de acordo com que a Terra vai girando em torno do Sol. Aí que cria-se as nossas estações do ano. Por quê? E cada hemisfério, hemisfério norte, hemisfério sul, ele vai recebendo mais incidência de luz e menos incidência de luz. E essas incidências de luz, elas vão criando climas diferenciados durante o ano. Então, a cada quatro meses de rotação da Terra, nós temos climas diferentes no nosso planeta. Não temos? Olha lá, nós estamos em que fase agora? Nós estamos no hemisfério sul, está recebendo uma incidência muito grande de luz solar. Então, nós estamos na estação do verão, estamos entrando na estação do verão. Então, nós recebemos mais Sol. E quando há, e vamos supor que lá no hemisfério norte, ele está recebendo menos incidência de luz. Não está? Então, quando ele recebe menos incidência de luz, o que acontece? Lá é inverno, porque o Sol, ele está aparecendo menos horas do dia. Então, qual que é a primordial, a ação primordial do Sol? Não é deixar mais quente, deixar o calor? Então, quando a gente pensa nisso, ele vai, o hemisfério que está recebendo menor incidência de Sol, ele vai ter uma estação do ano chamada inverno. Quantas estações do ano nós temos? Primavera, verão, outono e inverno. Então, esse movimento de translação da Terra, ele faz com que também as estações do ano, elas sejam diferentes em determinadas regiões do planeta. Por isso que nós temos as quatro estações do ano. Tá bom? Beleza, gente? Eu quero que vocês agora acessem o Palmas Home School, peguem as atividades de vocês, façam as atividades de vocês, respondam certinho, para a gente poder estar olhando e vendo se vocês acertaram, se a hora foi joia, ok? Então, a gente, nós nos vemos na próxima aula. Beijo! Beijo!